E aí, tudo certo com você? Ó, assim que você chega aqui no Ushuaia, quando você vende moto, vende carro, vende terrestre, a primeira placa que você vai ver é essa aqui. E essa aqui é a nova placa do Ushuaia, com o novo letreiro garrafal, é enorme esse letreiro, bonito pra caramba. Então aqui a gente tá na orla, né? O oceano tá aí do lado. E essa aqui é a nova placa do Ushuaia, tem mais ou menos uns dois meses que ela foi inaugurada. E agora a gente vai pra aquela placa, aquela que eu quero ver tanto, aquela conhecidaça, aquela que o mundo inteiro vem fotografar e eu vou fazer a mesma coisa. Vamos lá conhecer a placa mais fotografada do planeta. Tchau, tchau. E não é que a gente chegou, e não é que a gente chegou no Ushuaia. Ah, estou do lado da placa que eu sonhei por muitos anos, estar aqui no Ushuaia, o Ushuaia é meu agora. Cara, bora lá no fim do mundo. Essa brincadeira começou no dia 13 do mês de setembro de 2018. Depois de 7 dias, eu cheguei no Ushuaia rodando 5.500 quilômetros, eu e a menininha, uma Vex 300 da Savazá. Cara, quero agradecer do fundo do meu coração você que está acompanhando toda essa brincadeira aí que a gente fez. Você que ficou acompanhando pra ver se eu ia chegar ou não. E a gente chegou. Tanta gente já abraçou, tanta gente já apertou, tanta gente já mordeu essa placa. E agora é minha vez. A placa é minha. Eu cheguei no Ushuaia. Quero agradecer a galera, ó, brasileiros em Ushuaia. Se você está pensando em vir pra cá, se você é de avião, se você é de moto, se você é do que for, cara. Conversa com esses caras, velho, que eles manjam tudo. Fabe tudo o que acontece aqui na cidade. O Fernando está aqui há mais de dois anos e meio, então o cara sabe o que faz. E é um belo cinegrafista, velho. Ele falou assim, cara, vamos fazer uma mega produção lá na placa do Ushuaia. Ela é minha agora. E dejeitática, cara. Obrigado, obrigado mesmo, obrigado a galera aí, obrigado a todo mundo brasileiro no Ushuaia. E principalmente você que ficou acompanhando toda essa bagaça. E detalhe, só está começando. Ainda tem mais coisas pra gente poder fazer, porque daqui tem mais cidade pra gente passar. Beleza? Fechou? A placa é minha, ela é minha também. Eu adoro. A placa é minha, ela é minha também.